Conseguiu afastar Rodrigo Silva, ajudando ali na marcação. Caiu o Zambi, segue o jogo, Tadeu. Passe pro Sassá, coloca a velocidade antes dele. Daniel Amara ficou a bola com o Sassá, bateu pro gol! Gol do Náutico! Sassá, pra festa do torcedor Alvihubro aqui na arena! Dois minutos de bola rolando! O Náutico sai na frente aqui na arena! Faz o primeiro pra cima do ABC! Na bobeira da defesa! Daniel Amara chegou! Também o Samuel! Sassá foi esperto! Tocou no canto do goleiro Gilvan! É o primeiro do jogo, primeiro do Náutico! Um pro Náutico, zero pro ABC, Marquinhos! É, numa jogada isolada, Rodrigo, onde tinha dois jogadores do ABC, mais inteiros na bola até do que o Sassá! Sassá esperou a definição! Houve uma indefinição dos dois jogadores, uma indecisão na verdade! Sassá esperto, conseguiu tirar desses dois jogadores e fazer um a zero no Náutico! Chegou o Samuel pra tirar! Fábio Bahia na base do lançamento! Dominou o Zambi! Chega com o perigo! Raizinho pra tirar! E aí Lançamento bom, lá na esquerda, Bruno Furlan, vai pra cima do Marcel, Bruno Furlan, arrumou pra esquerda e é pênalti! Pênalti pro Náutico cobrar, olha aí a jogada, pra perna esquerda, o Marcel foi lá e o árbitro pegou o pênalti. Pênalti claro, Roduga. Correu ali de lado o Sassá, vai na bola o atacante do Náutico, ele contra Gilvan, Sassá bateu! Gol do Náutico! Sassá faz a festa do torcedor ao virubro aqui na Arena Pernambuco! E vai lá vibrar com o torcedor o Sassá! É o segundo do Náutico, tá outra vez na frente o time pernambucano, Sassá! Provoca a euforia do torcedor! Superou muito ali pra cobrar! O Gilvan não se mexeu, a bola foi na trave e morreu no gol do ABC!